Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer um passo a passo bem rapidinho, o passo a passo nem é completo mesmo assim, eu só vim dar umas dicas pra vocês que eu vejo que vocês tem bastante dúvida a respeito de escova em cabelo mais cacheado, em cabelo crespo. No caso dessa cliente o cabelo dela é crespo, ela tem alisamento, o restante de alisamento, porém ela tá em transição, então ela fica sempre escovando, tratando e escovando pra poder tirar todo o alisamento. E aí eu vou dar uma dica super valiosa pra vocês, tá? Pra vocês poderem fazer uma escova caprichada, legal e um cabelo que seja crespo, contando que você não vai precisar passar chapinha. Se ela ficar passando chapinha, esse cabelo vai demorar a crescer porque está recebendo altas temperaturas e aí vai ser a mesma coisa que nada. Em primeiro lugar, eu nem filmei fazendo tratamento porque nesse dia que eu gravei foi um sábado e aqui no salão tava uma correria, mas eu usei os tratamentos que vocês estão vendo em cima da minha bancada, que foi shampoo, máscara de hidratação, condicionador da linha Day by Day da Rubelita, que é uma linha de manutenção, é um uso diário, é de uso diário e aí eu usei essa linha pra poder tratar o cabelo dela, tá? Beleza? Os contatos dos produtos, desses produtos que eu usei vai tá aqui na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha no site. Fiz o tratamento com essa linha e vim escovando o cabelo, usei o BB Queen, tá? Também da Rubelita pra poder fazer a escova. Olha, a dica que eu quero dar pra vocês é, se você vai fazer cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo afro, sempre usem uma escova pequena. E quando forem escovar, deixem o cabelo o máximo molhado, só não deixa pingando água, mas deixa ele molhado, não tira muita água do cabelo não, porque isso vai fazer com que ele fique mais liso, que fique melhor a escova, pra você alisar de verdade esse cabelo, ele precisa estar molhado. Teve detalhes no vídeo que eu não mostrei pra vocês, que foi cortando essas pontas aí, quando eu terminei de escovar, eu cortei. Mas aí, como eu falei pra vocês, foi por conta da correria, mas eu só queria realmente tirar essas dúvidas de vocês. Quando você faz um cabelo cacheado ou um cabelo crespo, que vocês falam que as pontas ficam enlinhadas ou fica seca, não consegue deixar as pontas de jeito nenhum lisinhas, é porque você está tirando muita água do cabelo. Quando o cabelo é alisado, que a raiz está cacheada e as pontas lisas, você pode tirar mais água das pontas e menos da raiz. Agora, se ele está todo cacheado, você precisa tirar pouquíssima água, tá? Não tira muita água não. E outra dica muito valiosa, quando você terminar de escovar todo o cabelo, vem com o jato frio do secador, aquele jato frio faz com que tire todo o frio do cabelo, baixe, dê muito brilho, e isso é bem top, viu? Tô falando pra vocês, então sigam a dica. Sempre venho puxando o cabelo e virando o secador pra baixo, capricho na raiz. Se você descer pras pontas esse secador e ele começar a secar as pontas, ela vai armar, não vai ficar lisinho, viu? Então, sempre preste atenção nisso. Então, olha gente, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, só é realmente essas dicas que eu quero te dar pra vocês. Não tô mostrando exclusivamente esse cabelo, vim realmente só trazer essas dicas e eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o cabelo, fique aí com o resultado final. Se você gostou, deixa um like. Se você tem dúvidas de como escovar um cabelo crespo, deixa aqui nos comentários que eu venho com outro vídeo bem mais completinho, mostrando tudo pra vocês, tá bom? Olha isso aí, depois que eu cortei o cabelo, depois que eu passei o reparador de pontas, sempre passa reparador de pontas, tá? No final, eu espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva aqui no canal, me segue no Instagram. E é isso aí, um beijo e até o próximo vídeo. E é isso aí, um beijo e até a próxima.